Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro e começa agora mais um jogo aberto regional ao vivasso aqui na tela da Band. E você que está aí do outro lado da tela pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta, a sua sugestão. É só enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras PV. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente do São José Esporte Clube, Robertinho da Padaria, que ficou afastado aí do time devido à campanha política, foi reeleito vereador e agora reassume as funções do clube. Antônio Carmo, boa tarde, ele está aí do seu lado, né? Está aqui, boa tarde, Andressa, e boa tarde ao presidente Robertinho da Padaria. Prazer em vê-lo, Robertinho. Prazer em todo o meu. Só te vi aí pela televisão, na correria. Prazer em te ver novamente. Pelo menos parabéns aí pela reeleição, terceiro mandato como vereador. Obrigado. Complicado, né? Não foi fácil. Eu sabia que ia ser mais difícil dessa vez mesmo. Infelizmente foi eleito aí. O importante é ser eleito aí, poder trabalhar novamente em São José. Entrando já nesse campo político, então, Robertinho, com a eleição de Carlinhos Almeida do PT, sai o PSDB, o PT vai... Eu sei que você tem um bom trânsito também com o Carlinhos, o PT, já conversou com ele. O Carlinhos, na campanha, em entrevistas, disse que pretende, sim, ver o que pode ser feito pelo São José. Está confiante nesse trabalho, nessa parceria, nessa ajuda? Olha, Carmo, eu estou confiante. Eu acho que o importante dessa situação é que foi colocado em pauta o futebol. Isso é pelos dois candidatos. Foi colocado em pauta. O Carlinhos assistiu vários jogos no São José, já foi várias vezes no Artes Pereira. E ele, eu tenho certeza, que vai nos ajudar. Inclusive, ele falou isso publicamente na... Ele havia prometido para a torcida, muito antes das eleições também, que ia ajudar o São José, né? Ele tinha prometido na campanha. Na campanha, prometeu que ia ajudar e ele foi eleito. E agora, logicamente, nós vamos conversar. Temos que separar a política do futebol, pensar que São José é muito grande, tem uma torcida apaixonante, que é o São José. E agora, temos que pensar para frente, pensar no bem da cidade e no bem do futebol também, que é preciso, realmente, de fato, agora, ver se a gente consegue montar novamente e novamente um time competitivo para poder voltar à Série 1. Aliás, quando o São José terminou a participação no Campeonato Paulista 2 esse ano, ganhando do Penapolense por 1x0, gol do Renato Santiago, o Robertinho desabafou, né? E falou, realmente, tudo o que pensava, que a prefeitura estava deixando o São José de lado, que assim não dava, que a prefeitura tinha que saber, ou ajuda ou não ajuda, fecha o time de uma vez e tal. Acho que foi um desabafo importante também, né, Robertinho, que refletiu positivamente na sequência, né? Não tenha dúvida, Carmo. Eu acho que o mais importante, ou acho que o maior ganho do São José, Carmo, foi isso. Nós passamos aqueles momentos difíceis na Série 2 que foi, e aquele desabafo meu, porque não tem jeito. Ou realmente a cidade, ela se impõe, de fato, em ajuda ao futebol profissional. Futebol não é fácil. Futebol, realmente, para você montar um time competitivo, com chance de subir, é preciso de muito recurso. Tem que ter, tem que ter um bom investimento e tem que ter uma receita certa, Carmo. A gente nunca sabe o que tem, na verdade, o que vai vir, sabe aquela coisa incerta, isso é que não pode no futebol. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma planilha de custos para montar um time competitivo, sentar com as autoridades da cidade e buscar, captar recursos. É isso que tem que fazer. Eu acho que isso foi positivo, o prefeito prometeu. E agora, lógico, vamos sentar com ele, vou sentar com ele, e em conjunto com a diretoria do São José, a gente tem que montar um time competitivo. Robertinho, como que você viu essa participação do São José na Copa Paulista? A gente sabe que foi desastrosa. O vice-presidente ficou no seu lugar, em exercício, enquanto você fazia a campanha política. Como que você acompanhou essa trajetória do São José? É, me ligavam torcedores, muitos me ligaram. Eu tinha dado a minha opinião para o Celso, que eu achava que não deveria disputar, até falei para vocês da imprensa. O Celso queria, ele falou que tinha já acertado com alguns empresários, que ia bancar o time, que tinha condições de montar o time competitivo. Eu vi que ele estava muito motivado, empolgado para disputar a Copa. Eu dei a minha opinião para ele que ele não deveria disputar, mas ele queria demais e eu acho que realmente foi um desastre. Depois ele acabou reconhecendo, ele acabou reconhecendo, falando para mim, foi realmente um desastre, mas eu não diria que culpar todo dinheiro ele também. Eu acho que o Celso, a única culpa dele, eu acho que ele errou, eu acho que ele errou, foi de acreditar nas pessoas que prometeram para ele. Foi inocente, né? Foi inocente, prometeram um monte de coisas para ele, acabaram não cumprindo e acabaram deixando ele na mão. Foi o que aconteceu, mas ele conversou comigo, ele realmente se arrependeu do que fez, e isso aí eu posso ter certeza que se fosse fazer novamente... Pelo menos ele tentou, né? Ele não faria mais. Cumberto, você tem dívidas ainda da Série A2 desse ano com jogadores? Sim, sim. São poucas, viu, Carmo? São algumas coisas que ficaram, alguns restantes que ficaram, mas nada que venha comprometer o clube. Mas ficou alguma coisa para acertar, que devemos acertar agora, retomando novamente a presidência, buscando novos parceiros, enfim, poder aí montar um time competitivo e acertar. Todo campeonato, Carmo, de Série A2, fica sempre algo para acertar para trás, mas não algo muito sério, muito grave, que venha realmente prejudicar o clube, mas alguma coisa ficou. E quando você fala de time competitivo, é isso que o torcedor do São José, que está te vendo aqui na Bande Vale nesse momento, quer saber. vai ter um time competitivo, o Atlético José subiu, encosta mais no São José, motiva mais, eu acho que até, o seu trabalho. São José vai ter um time competitivo para brigar pelo acesso no ano que vem, ou você de repente fala, vamos montar um time só para tocar o campeonato? Qual a ideia? A ideia, Carmo, é montar um time competitivo pensando sempre no acesso. Primeiramente é um time competitivo. Porque, Carmo, vou ser muito franco com você, se for para poder entrar de novo, para montar time, que nem montou esse ano agora o risco de rebaixamento, eu prefiro chegar aqui na frente da Câmara e me renunciar. Eu prefiro nem participar. Ou a gente faz uma coisa séria de verdade, consiga captar recurso para montar um time decente, pelo menos, decente para não envergonhar a cidade, ou eu nem entro. Eu já entrego o meu cargo de uma vez e entrego, porque não dá. Então, o meu desabafo foi feito nesse sentido. A gente não conseguir captar recurso, porque Série A2 não é fácil, você tem que montar time forte. Todas as equipes são fortes, Andressa. Não tem equipe fraca. Verdade. Se não ele vici, a gente corre o risco de ser rebaixado. E como que vai ser a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vem aí também já? A Copa de São Paulo acabou de ser confirmada, eu liguei ontem para o secretário Téo, foi realmente confirmada. Existe essa parceria com esse grupo, eu conversei com eles uma vez só, vou estar sentando com essa semana. Por que nós temos essa parceria? Porque esse grupo também, Carmo, está ajudando a gente a saudar algumas dívidas que ficou, está nos ajudando, é por isso que a gente precisa. Eu liguei para o secretário antes de fechar essa parceria, pedi uma opinião dele e ele me disse, Robertinho... Qual é o nome desse grupo? É o da... O do Alchabonha. Aí eu perguntei para o secretário, passei dificuldade, ele me disse, Robertinho, se é para ajudar o São José, nós queremos ajudar. Se vai ajudar, ele não foi contra essa parceria. Então, por isso que a gente fizemos, por questões de dificuldade que a gente precisa. Não é só para emprestar camisa para o time jogar para o São Paulo, eles estão ajudando financeiramente o São José. Pagar alguns débitos, nós que ficou, é isso, por isso que foi fechada essa parceria. E depois, a Série A2 é uma outra coisa, né? Outra história, né? Outra história. Tá certo. Robertinho, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente realmente, assim como todo joseense, deseja boa sorte agora nessa empreitada que você volta à presidência do São José e que realmente dê certo esse ano, porque ninguém aguenta mais ver o São José na Série A2, né? É difícil, é verdade. Eu também não aguento. Ninguém aguenta você, lógico, né? Não aguento mais esse sofrimento, mas eu quero dizer aqui aos torcedores do São José, pode ter certeza que vai ser com seriedade, vamos montar um time competitivo, pensando, viu, Carmo, sempre no acesso. Quero deixar também, Carmo, que o meu abraço aqui, viu, Andressa? Por favor. As pessoas que acreditaram mais ou menos no Robertinho. Passei tantas dificuldades, vocês acompanharam, é futebol em alta, a questão lá no meu barra que aconteceu lá, que foi terrível também lá, e acabou ainda me prejudicando um pouco na minha votação, mas o importante é que eu fui eleito com votação boa, quase 5 mil votos, Carmo, e continuar trabalhando aí para o bem da cidade, para aquela população que mais merece. E pelo São José também, tá certo. Obrigada, Robertinho, pela sua presença aqui. E só lembrando de você que você pode participar ainda da nossa promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás. É só você tirar uma foto da sua sala e mandar para a gente no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. Só não esquece de responder. Por que você precisa renovar a sua sala? Seja criativo. Quem for mais bacana, leva um jogo de sala completíssimo com sofá, rack e mesa de centro, novíssimos da Mara Brás. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com uma matéria sobre o Alessandro Pimentel, triatleta de Taubaté, que se prepara para competições no Chile. Até já. E aí E aí